Para alterar o menu, o senhor vai aqui em aparência, do lado esquerdo, menus, aí pega o produto que o senhor quer, fica segurando, arrasta, coloca como produto de páscoa, aí joga o produto para dentro aqui, e aí esses outros tem que ser colocados manualmente também como item, e aí a gente vai arrastar para cá também, fora desse, tá bom? Um grande abraço!